Canção de Embalado José Afonso, Mi Menor Já procurei e não me vi Se ela não vier de bancada Outra que eu souber será pra ti Outra que eu souber será pra ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E assim sucessivamente Vasco e Luís Até já